A gente sabe que até mesmo para fazer compras em sites brasileiros, já tem que tomar uma série de cuidados. Imagina então esses sites estabelecidos exclusivamente no exterior, como os da China. Nesse caso, o consumidor vai ter sérios riscos para resolver qualquer problema. Ele não vai conseguir resolver porque o Código de Defesa do Consumidor não se aplica nesses casos. Então, nessa compra feita em sites como os da China, por exemplo, o primeiro passo é verificar cuidadosamente as especificações desse produto, qual é o prazo previsto para a entrega desse produto, se esse estabelecimento coloca algum tipo de canal para que o consumidor tente resolver junto à empresa e nunca acreditar em ofertas milagrosas. Às vezes o consumidor pesquisa na internet por um produto, depois, em tudo que ele for navegar na internet, vai sempre aparecer aquelas janelinhas mostrando aquele produto para ele e de repente ele pode até ver um produto bem atrativo e clicar naquela janelinha. É aí que mora o perigo. 99% dos golpes que acontecem na internet é por causa dessas janelinhas, no links, que acaba direcionando para sites falsos. Então, se ele viu um produto ali anunciado e ficou interessado, primeiro passo, digite o endereço da empresa no navegador da internet e dentro do site da empresa pesquise pelo produto e aí sim verifique se de fato esse produto existe e se aquele preço está de fato adequado. Então, esses cuidados com as compras fora do país tem que ser redobrado os cuidados. Certo. Você falou aí na questão do site, né? Da gente observar, fiscalizar, né? Se a veracidade mesmo do site, se é um site de confiança ou não. Mas e quando a pessoa compra, Gleits? Igual a gente viu ali, né? A mulher comprou uma banqueta e veio uma miniatura. Aí é um aparelhinho aqui que prometia tirar varizes, mas não tirou. E a mulherada gosta de comprar maquiagem, né? Perfume, comprar vestido e aí depois o vestido não entra ou então fica gigante. Como é que faz? Tem um jeito de correr disso? Primeiro, ele vai demorar uns três a quatro meses ou mais para chegar a esse produto. Então, se essa empresa não deu nenhum tipo de meio para que ele possa, dentro do próprio site, tentar resolver esses problemas, aqui no Brasil não adianta nem procurar os órgãos de defesa do consumidor, porque essas regras não se aplicam. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Agora, digamos que o consumidor vai fazer uma compra e vale a pena a oportunidade para alertar. Vai fazer uma compra em sites brasileiros, o primeiro passo é verificar a segurança na hora do envio dos dados pessoais, dos dados de pagamento, né? Verificar se o endereço inicia com HTTPS, se há um cadeado no canto inferior do monitor. E nunca esquecer, cada etapa dessa compra, salvar a tela ou imprimir essas telas. Porque se for necessário abrir uma reclamação junto ao PROCON, essas informações, essas telas, essas impressões, elas serão necessárias. E principalmente onde informa o prazo de entrega. Porque o primeiro lugar de reclamações no PROCON com relação a compras pela internet é a não entrega do produto em prazo estabelecido. Então, imprima essa tela onde demonstra esse prazo, porque se ele tiver qualquer problema, ele pode abrir, sim, essa reclamação. E se essa entrega fora do prazo, inclusive, gerou algum tipo de dano moral ou material, ele também pode, além de reclamar na esfera administrativa junto ao PROCON, também ingressar no Poder Judiciário para pleitear algum tipo de telinização. É golpe, né? A gente vê que é golpe, né? Olha só, a gente recebeu uma mensagem aqui, Leiton, enquanto a gente está conversando com você, os telespectadores vão mandando mensagem para a gente no WhatsApp. Inclusive, se quiser mandar, manda agora que a gente já pergunta aqui para ele. 9-8-2-22-0016. Capaz que essa daqui você já conhece. A moça que mandou a mensagem para a gente, disse que é o seguinte, a Ângela disse assim, chegou uma mensagem nas minhas redes sociais que eu ganhei uma fritadeira elétrica. Quem não quer ganhar uma fritadeira elétrica, né, gente? Só que ela tem que pagar o frete. É golpe ou não, Leiton? Olha só, nunca confie em ofertas tentadoras, porque só cai em golpe quem também quer levar algum tipo de vantagem. Então, ou seja, se tem uma oferta muito atrativa, desconfie. Então, verifique qual que é o frete. Provavelmente, o frete tem um valor muito maior do que o próprio produto. Ou seja, no frete está incluído o valor do produto e o transporte. Então, muito cuidado. Sempre que verificar alguma oferta tentadora, faça uma busca na internet ali por aquele produto e veja o real valor. Verifique nos sites de reclamações fundamentadas do PROCON se tem algum tipo de reclamações contra essa empresa. Na própria internet mesmo, no site, por exemplo, reclamem aqui. Verifique se tem reclamações em relação àquele produto que pretende comprar ou em relação à empresa que pretende contratar. Agora, milagre não acontece. Ofertas vantajosas demais. Desconfie sempre. Olha só, chegou mais uma pergunta aqui pra gente. Olha só, a moça comprou uma roupa numa loja. Esse aqui, hein? Esse aqui em Goiânia. Comprou uma roupa numa loja. A Fluc não serviu e a moça falou pra ela, ó, então você tem que pagar de novo o motoboy pra poder ir aí trocar pra você. Essa despesa é de quem? O que que tá errado aí? Ó, muito bem lembrado. Porque toda compra feita pela internet, o consumidor tem um prazo de até 7 dias pra se arrepender. Independentemente de se ele, se teve problema ou não. Simplesmente o fato de não ter gostado do produto, ele pode devolver e qualquer valor que o porventureiro tenha pago, ele tem o direito de ser restituído. Então, ou seja, se comprar um produto eletrônico, por exemplo, então direcione até a empresa pra devolver. Nesse caso, o próprio consumidor tem sim que ir até a empresa, se ela foi estabelecida na capital mesmo, ir lá e devolver e ela tem que fazer o reembolso de todo o valor que foi pago. E quando faz umas compras, por exemplo, pelo WhatsApp, que tá sendo muito comum nesse momento de pandemia, vale lembrar que a mesma regra aplicada na internet vale também pra esses casos. Então, se comprou por meio de aplicativo de mensagem, recebeu o produto, não gostou, tem um prazo de 7 dias pra devolver e tem o ressarcimento do que foi pago. Gleidson, e quando a pessoa compra e não recebe o produto, o que ela deve fazer? Como é que o PROCON pode ajudar a pessoa nesse caso? Por isso que é importante verificar no site se a empresa tem um endereço físico, se tem telefone fixo, né? E consultar, inclusive, o CNPJ da empresa pra saber se realmente ele é real. Então, digamos que a empresa seja uma empresa idônea, ela existe. Então, nesses casos, pode procurar o PROCON, qualquer órgão de defesa do consumidor. Nós vamos entrar em contato com a empresa pra tentar resolver na esfera administrativa. Não sendo resolvido no atendimento preliminar, nós vamos abrir um processo contra essa empresa e aí essa empresa, ela pode levar uma multa, caso não resolva o problema, que pode variar aí de 600 reais até quase 10 milhões de reais. Mas vale a pena, sim, procurar o PROCON, porque nesses casos, geralmente, no atendimento preliminar, a gente já consegue resolver pro consumidor. Tem que procurar o PROCON, gente, porque toda pessoa que vende alguma coisa, ela tem responsabilidade com esse produto, seja em qualquer área de confecção, de alimentação, tecnologia, né, Gleitson? Uma pessoa tem uma responsabilidade, o consumidor tem os direitos, só que, muitas vezes, a pessoa, o consumidor nem se interessa, né, Gleitson? Ir lá, entrar no site do PROCON, buscar, saber os direitos dele. É importantíssimo que você faça esse alerta pras pessoas buscarem mais informação sobre os seus direitos, inclusive. Exatamente, Juliana. E, às vezes, a pessoa, vamos supor, comprou um produto eletrônico. E aqui em Goiânia, ou no estado de Goiás, não tem assistência técnica. Nesse caso, o lojista, quem vendeu o produto, ele é obrigado a encaminhar esse produto para assistência técnica. Então, se não há assistência na cidade, leve o produto até a loja que foi comprada, porque o vendedor, ele é solidário, né, nessa compra. Então, ele, sim, tem que encaminhar esse produto para assistência técnica. E nunca esquecer de pegar um comprovante da entrega desse produto na assistência, porque tem um prazo de até 30 dias para solucionar o problema. Não sendo solucionado nesse prazo, o consumidor tem direito de receber um novo produto ou todo o dinheiro de volta.